Isso aí pessoal, vamos dar início aqui a nossa aula falando sobre não-cumulatividade do ICMS. Iremos falar também de lançamento do ICMS, regime de apuração, créditos e débitos, como que funciona toda essa sistemática que veio da Constituição Federal falando sobre não-cumulatividade. Eu quero mostrar para vocês o que é mais cobrado em prova, destacando aquilo que é sempre pegadinha em provas, porque o objetivo é vocês aprenderem a matéria, aprenderem esse assunto, mas também acertar as questões de provas. Então vou tomar muito cuidado para não estender muito os exemplos, porque normalmente as questões que versam sobre esse conteúdo trabalham sempre vedação do crédito do ICMS, anulação do crédito do ICMS, estorno integral ou estorno parcial, mudanças que a gente tem da transcrição literal. Então a gente tem lá, por exemplo, o imposto é não-cumulativo compensando-se o que for devido. Essa é a previsão que está na nossa legislação. E aí eles trocam essas palavras para gerar confusão na hora da prova e fazer com que vocês errem. Então o objetivo é ensinar toda essa sistemática da não-cumulatividade e destacar aquilo que está presente sempre nas provas. E pessoal, vamos começar aqui o nosso estudo sobre não-cumulatividade do imposto ICMS. Como o objetivo é tirar todas as suas dúvidas referentes ao princípio constitucional da não-cumulatividade em relação ao ICMS, irei trabalhar com muito cuidado esse assunto. E para a gente não ficar só no que está no nosso cérebro, para a gente não esquecer nenhum assunto, porque o objetivo de uma aula gravada é que o professor consiga explicar o máximo possível, já que você não pode falar para mim se você teve dúvida de um assunto ou outro em tempo real. Então irei trabalhar aqui todos os assuntos possíveis e irei colocar muita coisa no nosso slide para você poder pegar o slide, ler o slide junto comigo, ouvir a minha explicação, e a gente conseguir aprender juntos, juntos, esse importante imposto. Pessoal, o direito à compensação dos valores a títulos de ICMS nas operações de fato gerador desse importante imposto é a materialização do princípio constitucional da não-cumulatividade em relação ao ICMS. Então a gente estuda lá no direito tributário que alguns tributos têm essa característica da não-cumulatividade. E o artigo 19 da Lei Candir traz essa materialização do princípio constitucional da não-cumulatividade. Ela coloca aqui para a gente que o ICMS é não-cumulativo compensando-se o que for devido em cada operação relativa a fatos geradores do ICMS. Então compensa-se o que for devido em relação a cada operação relativa a fatos geradores do ICMS. Compensa com o quê? Com o montante cobrado nas operações anteriores pelo mesmo ou por outro estado. Vou trazer aqui na tela alguns exemplos para ficar mais fácil. Imagine a seguinte situação. Eu tenho uma indústria, eu tenho um varejista e eu tenho um consumidor final. Pessoal, de forma rápida, um exemplo bem prático, nós temos que o varejista revendeu a mercadoria para o consumidor final por R$ 1.500. Essa é a informação aqui que eu trouxe para vocês. Só que o varejista comprou da indústria, então ele comprou da indústria, por R$ 1.000. Então a indústria vendeu por R$ 1.000 essa mercadoria. Imagine que toda essa operação foi tributada pelo ICMS e nós tivemos nessas operações alíquota de 17%. A pergunta que fica é, quanto que o varejista deverá recolher aos cofres públicos? Isso aqui é muito importante porque na hora da prova você tem que se atentar ao que foi perguntado. O que ele deve recolher aos cofres públicos não necessariamente é o quanto de ICMS que foi devido por conta daquela operação. Quero deixar claro para vocês essa diferença. Se ele perguntar para vocês assim, qual ICMS a ser recolhido, imaginando que naquele mês ocorreu apenas essa operação. Você vai pegar quanto que nós tivemos de débito de ICMS relativa a essa operação aqui entre o varejista e o consumidor final. E nós vamos olhar quais os créditos de ICMS que o varejista teve por conta dessa compra anterior dessa mercadoria. Então quando o varejista compra a mercadoria da indústria em uma situação normal, o varejista terá os créditos do imposto devido por essa indústria. É como se o varejista, quando estivesse pagando a sua mercadoria, a indústria irá recolher o ICMS porque ela é contribuinte, só que o varejista recebe crédito do ICMS nessa operação. Então se a indústria, por conta de uma base de cálculo de R$100 e uma alíquota de R$17, ela recolheu aos cofres públicos R$170, o varejista, quando ele vende para o consumidor final, ele terá um débito de R$1.500 vezes R$17, que é R$255, está aqui. Esse aqui é o débito do ICMS por conta dessa operação, só que esse varejista, ele tem direito aos créditos do ICMS cobrado nas operações anteriores. Ele tem um crédito de R$170. Ele tem um crédito de R$170. Vou colocar aqui essa cifra. Então qual é o ICMS a ser recolhido aos cofres públicos? Perceba que vai ser débito R$255 menos o crédito que ele tem. Então ele vai pegar aqui e vai fazer essa operação. O ICMS a ser recolhido aos cofres públicos será de R$85. Perceba como o artigo 19, ele é muito importante para a gente. Vamos ler novamente. O ICMS ele é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores. Então o que foi cobrado nas operações anteriores no nosso exemplo? Foi cobrado R$170. Essa operação aqui, nós tivemos o ICMS cobrado nessa operação de R$170. Então ele entra como crédito na empresa varejista. Já nessa operação aqui, entre o varejista e o consumidor final, nós tivemos a segunda operação e o imposto exigido nessa operação aqui foi de R$255. Então ele, em um livro que a gente vai falar daqui a pouco, ele irá colocar que o débito do ICMS foi R$255. E ao final do período, ele pode compensar o que for devido em cada operação, ele tem esse direito, com o montante cobrado nas anteriores. Então compensa-se o que for devido com o montante cobrado nas anteriores. Então o ICMS a recolher será de R$85. E o que as bancas gostam de, já vou adiantar aqui, o que as bancas gostam de cobrar na hora de questões que tratam de transcrição literal da norma? Por exemplo, ela gosta de falar que o ICMS é cumulativo. Isso está errado. Isso aqui você não vai errar. Ah, o ICMS é cumulativo. Não, o ICMS, em regra, ele é não cumulativo. E aí ele fala para a gente assim, compensando-se o que for pago em cada operação, opa, compensa-se o que for devido. Ele não precisa pagar para depois ter o direito de compensar. Ele terá lá o débito do ICMS ao final do regime de apuração. A gente vai ver daqui a pouco. Ele terá vários débitos, porque ele fez várias operações, e ele teve várias entradas de mercadorias, ele terá vários créditos. E ao final do período, ele pode fazer essa compensação. Então, uma outra pegadinha que a banca gosta de colocar nesse artigo 19, e todas as legislações tributárias estaduais específicas irão repetir esse dispositivo, a banca gosta de colocar aqui pago. Tá bom? Uma outra situação muito importante, que muita gente às vezes esquece, é que o ICMS é não cumulativo, compensando-se o que for devido com o montante cobrado nas anteriores. O que significa isso? Que o varejista não precisa se preocupar se a indústria recolheu ou não o ICMS dessa operação anterior. Então, ele pode compensar o que for devido com o montante cobrado nas anteriores. Então, foi cobrado aqui R$170 dessa operação entre indústria e varejista. Ele não precisa ter o comprovante de que a indústria recolheu esse ICMS. Não precisa. Ele não precisa. Imagina a maluquice. Pra você poder compensar, você ter que saber se foi pago anteriormente ou não. Ia dar muito trabalho. É maluquice pensar isso. Então, você pode já levar pra sua prova que é com o montante cobrado. Cobrado nas anteriores. Então, cobrado. Anota isso aqui. É com o montante cobrado. Não é com o montante devidamente pago. Ou então, ele fala assim, devidamente pago com provas de quitação desse imposto cobrado nas anteriores. Não existe isso, tá? Não existe. É apenas com o montante cobrado. É isso que a legislação traz pra gente. E, no final, a banca gosta de cobrar que é apenas naquele estado. Então, imagina. A gente tá aqui no estado do Rio Grande do Norte. E aí, veio indústria, varejista e consumidor final. Aí, a gente vai... Consumidor final. E aí, ele vai falar assim, ó. Pode compensar o que for devido, sim, nessa operação aqui. Pode compensar o que for devido nessa operação. Com os montantes cobrados nas anteriores. Mas apenas no estado do Rio Grande do Norte. Não, pessoal. Por quê? A legislação não fala isso. Pode ser compensado com o montante cobrado nas operações anteriores, pelo mesmo estado, nas operações internas anteriores, ou por outro estado. Então, cuidado. Não esqueça isso aqui, não. Então, se a indústria, ela é de São Paulo. A indústria é de São Paulo. Ela fez uma operação com lote de mercadorias para Alagoas. Para uma distribuidora. Essa distribuidora, lá de Alagoas, vendeu lá para o Paraná. Varejista. E depois do Paraná, vendeu para o consumidor final no Rio de Janeiro. Perceba que esse varejista aqui, vou já utilizar aqui nesse final aqui. Esse varejista, ele terá um débito de CMS por conta dessa operação aqui. Ele vai poder se acreditar dos impostos em relação ao montante cobrado nas operações anteriores. Pelo mesmo estado ou por outro estado. Então, ele tem crédito aqui em relação a todas essas operações cobradas anteriormente. Então, não é apenas dentro do mesmo estado. É também por outro estado. Cuidado, eu já vi questões. Teve gente que se embaranou. Aqui nós temos um distribuidor, empresa A. Nós temos um varejista, empresa B. E nós temos um consumidor final. Pessoal, em regra geral, a gente tem uma sequência. Por exemplo, empresa vendeu a mercadoria X por R$100. Ela teve um débito de CMS calculado como base de cálculo, não é isso? Base de cálculo vezes alíquota. Base de cálculo vezes alíquota. Com isso, nós temos aqui R$100 vezes R$15. Opa! R$100 vezes R$15. R$100 vezes 15%. Então, nós tivemos aqui um débito de R$15. Então, a recolheu aos cofres públicos o CMS de R$15. Por quê? A questão aqui não trouxe se ele tinha crédito ou não. Então, vamos imaginar que ele não tinha crédito de CMS. Então, a empresa A, essa distribuidora aqui, como ela não afirmou para a gente que tinha crédito, a gente vai sair dessa situação aqui com a empresa A tendo um débito de R$15 lá no seu livro de apuração do CMS. Quando ela, nessa operação aqui que foi tributada utilizando base de cálculo de R$100 e alíquota de 15%, nós tivemos aqui esses R$15 de débito no livro da empresa A, a empresa B recebe essa mercadoria e ela tem direito ao crédito de R$15. Então, B, que comprou a mercadoria de A, ela tem o crédito de R$15. E ela vai colocar lá no seu livro de registro que ela tem agora um crédito de R$15. Nós vamos ver aqui as situações. Por exemplo, qual é o prazo que ela tem de direito para poder utilizar esse crédito, algumas sistemáticas relacionadas a documento fiscal, o documento fiscal tem que ser correto, tem que estar no nome da empresa B. A gente vai ver algumas situações dessas. Mas o que eu quero, em regra geral, é que você entenda esse exemplo prático. Então, ela tem aqui um crédito de R$15. Quando ela revende essa mercadoria, você vai ter que calcular qual foi o ICMS dessa operação. Então, a gente tem aqui que essa mercadoria ela foi revendida por R$120. Então, você vai pegar lá a base de cálculo vezes a alíquota. B foi revendida por R$120. Então, nós temos aqui R$120. Qual foi a alíquota? Olha, a alíquota continuou sendo 15%. Então, nós temos aqui R$120 vezes 15%. O ICMS dessa operação aqui foi de R$18. Com isso, ele terá um débito no seu livro de R$15. Opa, de R$15. Olha, de R$18. De R$18. R$18. E a gente sabe que ele tem crédito de ICMS de R$15. Então, ao final do regime de apuração do ICMS, ele vai confrontar os débitos e créditos. Se ele tiver mais débito, ele paga o imposto ao final do regime de apuração. Se ele tiver mais crédito do ICMS, ele leva esse crédito para o próximo mês de apuração, próximo ano de apuração, próxima quinzena de apuração. ele leva esse crédito para o próximo período. A gente vai ver daqui a pouco essa situação. Mas já estou falando aqui aos poucos para você já se acostumar com os termos. O mais interessante para quem nunca estudou ICMS é se acostumar com os termos. Até porque chegará na prova e esses termos serão utilizados na hora da prova. Então, vamos lá. Ao final do período, ele teve débitos maiores que os créditos. Por quê? Ele teve débito de 18 e crédito de 15. Com isso, ele terá que recolher aos cofres públicos porque o ICMS ao final do regime de apuração foi de 3 reais. Foi 3 reais porque foi 18 menos 15. Ele teve débitos totais de 18 reais e créditos totais de 15. Então, ele recolheu aos cofres públicos essa diferença de 18 menos 15 que é 3 reais. O que eu quero deixar bem claro para vocês é que eu estou dando o exemplo aqui de uma mercadoria única mas você não precisa necessariamente na verdade você não vai utilizar na maioria das vezes grande parte das vezes você não vai utilizar como eu quero te explicar? Eu não quero que você pense assim comprou um lote de mercadorias e eu preciso ficar sempre olhando qual é o crédito desse lote específico não se você tem muita entrada e saída de mercadorias você vai colocar lá no seu livro débitos e você vai vir debitando e depois você vai vir utilizando todos os créditos das entradas de mercadorias que você tem e ao final do regime de apuração do ICMS você vai somar todos os seus débitos e você vai somar todos os seus créditos débito maior que crédito você tem imposto a recolher crédito maior que débito você terá crédito semestre para poder levar para o próximo período de apuração você não precisa necessariamente debitar e acreditar sempre relativo àquela mercadorias então por exemplo aqui na tela a gente tem aqui várias operações de compra e venda de mercadoria eu não preciso falar para você se aquela compra foi de fogão ah essa compra aqui foi de fogão aqui ele comprou geladeira essa venda aqui foi de um material de informática essa compra aqui foi de mais geladeira e essa venda aqui foi de fogão olha ah Wilson então não tem como eu debitar e acreditar porque ele eu não tenho crédito de informática aí na questão no exemplo que você deu não tem nada a ver você vai utilizar todos os créditos todos os débitos não fique na sua mente que necessariamente tem que ser relacionada a mesma mercadoria ao mesmo lote de produtos adquiridos não no regime de apuração naquele mês ele vai te dar todas as entradas e todas as saídas de mercadorias em janeiro ele teve várias entradas aqui ó de mercadorias teve no dia 1º no dia 2º e no dia 10 então você vai colocar na sua planilha todas as compras todos os créditos do CMS que você teve estou colocando aqui em regra geral né depois a gente vai trabalhar com as exceções então você teve aqui entrada de mercadoria dia 1º dia 2º e dia 10 então você vai colocar em uma lista todas as entradas de mercadorias que aquela empresa teve e que ela tem direito ao crédito como ele está trabalhando aqui com uma alíquota de 20% falei empresário né ele está trabalhando aqui com o nome empresa B mas não importa o que importa é que você tem que colocar em uma tabela todas as entradas de mercadorias que dão direito ao crédito do CMS e vim somando depois então eu tenho aqui base de cálculo de 100 reais com alíquota de 20% o imposto devido foi de 20 base de cálculo de 50 com alíquota de 20% o CMS foi de 10 base de cálculo de 110 com alíquota de 20% o CMS foi de 22 aquela operação como a empresa B está adquirindo essa mercadoria para posterior comercialização ou industrialização ela terá direito a esses créditos e aí não importa se foi fogão se foi geladeira se foi produto de formática não importa ela irá revender essa mercadoria com isso ela tem direito aos créditos cobrados anteriormente às operações de revenda dessas mercadorias então ela tem direito aos créditos então você vai somar todos esses créditos aqui ao final do regime de apuração do CMS então você vai ver aqui ele teve de crédito ao final do período de janeiro ele teve de crédito 52 reais e as vendas as vendas das mercadorias ocorreram quando? ocorreram 3 de janeiro e 11 de janeiro então nesse caso ele teve débito do CMS e aí como que a gente vai encontrar o ICMS devido em cada operação a questão trabalhou com alíquota de 20% então você vai ter aqui 250 vezes 20% 300 vezes 20% então nós tivemos aqui débito do ICMS de 50 e de 60 ao final do regime de apuração você soma todos os débitos então os débitos totais ao final do regime de apuração foi de 110 e ao final do regime de apuração você vai subtrair o total de débitos do total de créditos então o total de débitos foi 110 menos o total de créditos 52 perceba que ocorreu mais débitos do que créditos com isso ele terá ICMS a recolher de quanto? de 58 reais hum legal 58 reais e se ele tivesse mais créditos do que débitos aí ele ia ter esse crédito acumulado para o próximo período a gente irá ver daqui a pouco o importante é que nesse momento você entenda a sistemática de débitos e créditos de como que a Constituição Federal trata do princípio da não-cumulatividade e como que você vai nesse momento internalizar esse conhecimento a gente vai fazer uma viradinha de bloco e a gente volta daqui a pouco vamos aqui definir alguns termos para poder ficar bem claro toda vez que eu falar crédito fiscal você ter você ter o mesmo entendimento que eu quero que você tenha então por exemplo quando eu falar crédito fiscal você vai pensar o que crédito fiscal é o direito de um contribuinte se acreditar de um valor de ICMS para compensar com o imposto devido então pensei crédito fiscal é diferente de crédito tributário tá bom cuidado não estou falando de crédito tributário estou falando aqui de crédito fiscal então quando eu falar de crédito fiscal estou falando do direito que o contribuinte tem de se acreditar de um valor do ICMS para compensar posteriormente com o imposto devido normalmente surge o crédito fiscal no caso do nosso estudo do ICMS quando se compra mercadoria ou serviço para empregar tanto na produção quanto para revender já o débito fiscal é a obrigação do contribuinte de pagar um valor de imposto devido ao fisco o débito fiscal surge normalmente com a ocorrência do fato gerador conforme vimos aí na aula anterior exemplo venda de mercadoria então quando eu falar de débito fiscal é normalmente o valor que ele tem a pagar só que para a gente definir quanto de imposto que ele tem a recolher eu vou fazer o cotejo entre débito e crédito e ao final do período a gente vai saber se nós temos mais débitos e aí ele vai recolher o imposto devido ou se ele tem mais crédito que aí ele leva esse crédito para o período seguinte ainda na definição de alguns termos quando a gente falar assim ah pessoal teve a compensação do tributo e ele teve imposto a recolher ou ele ou teve compensação do ICMS e ele teve crédito para o período seguinte a gente está falando do cotejo entre débito e crédito já crédito tributário é aquela expressão utilizada pelo artigo 139 lá do direito tributário para informar o surgimento do direito líquido e certo da fazenda pública contra o contribuinte em razão do lançamento definitivamente constituído então o artigo 139 do CTN quando a gente está estudando direito tributário irá versar sobre crédito tributário não confunda aqui crédito fiscal quando a gente estiver falando com crédito tributário e não confunda o conceito de débito e crédito com o dia a dia você tem um débito você tem um crédito ou então não confunda com o conceito de contabilidade entrou aqui na aula de ICMS entrou na aula de legislação tributária certa sua mente para pensar em crédito fiscal toda vez que eu falar crédito e débito fiscal toda vez que eu falar débito a gente utilizou o exemplo da indústria que vende uma mercadoria para o varejista pelo preço de mil reais e depois esse varejista vende para o consumidor final a um preço de mil e quinhentos reais a base de cálculo utilizada da operação entre indústria e varejista foi de mil do varejista para o contribuinte opa para o consumidor final foi de mil e quinhentos beleza com alíquota de 17% nas duas operações vou trazer um quadrinho aqui para vocês então a indústria a gente teve aí a saída de mercadoria base de cálculo de mil e alíquota de 17% o ICMS devido pela indústria foi de 170 ao entrar na empresa varejista esses 170 reais entra como crédito não é isso? beleza depois na situação 2 aqui foi a situação 1 o comércio ele faz uma operação com o consumidor final base de cálculo utilizada foi de mil e quinhentos alíquota de 17% o ICMS débito gerado pela venda para o consumidor final foi de 255 o que a gente vai fazer análise aqui é ao final do ao final do regime de apuração do ICMS da empresa varejista imagine que durante o período de apuração só só tivemos essa operação então ele terá um valor acreditado de 170 reais que veio da primeira operação a indústria teve débito de 170 e a varejista teve esse crédito de 170 já na segunda operação que foi a venda da mercadoria do varejista para consumidor final a gente verificou que teve o ICMS a ser debitado de 255 ao final do regime de apuração do ICMS a diferença o cotejo entre débito e crédito nós tivemos aqui um saldo devedor 85 reais a ser recolhido aos cofres públicos não é isso? isso aí a gente estudou na aula anterior perceba que a regra geral é que o imposto seja plurifásico para justificar a compensação entre débitos e créditos periodicamente faz-se uma comparação entre débitos e créditos em regra geral essa apuração aqui ela é mensal tá? em regra ela é mensal caso os débitos sejam superiores aos créditos o contribuinte deve recolher a diferença aos cofres públicos caso os créditos sejam maiores a diferença pode ser compensada posteriormente cumprindo determinados requisitos ou se for uma situação que a empresa vá fechar não vai ter mais a empresa tal ela pode ser ressarcida desse valor mas em regra geral ela vai para o próximo período de apuração como um crédito pessoal aqui tá um mapinha que eu trouxe pra vocês então o imposto ele é não cumulativo compensando-se o que for devido em cada operação prestação relativa a fato gerador do ICMS com montante cobrado nas anteriores cuidado hein não é pago é cobrado nas anteriores pelo mesmo estado ou por outro estado isso aí é muito importante pra gente não cair em pegadinha cuidado hein não é aqui não é pago aqui não é pago tá bom não é só em um estado pode ser esse esse crédito pode ser oriundo de operações anteriores de outros estados e os livros fiscais pessoal os livros fiscais são as obrigações acessórias que as empresas possuem grave comigo você tem que conhecer pelo menos o registro de entradas o registro de saídas e o registro de apuração do ICMS beleza quando a gente vai falando aqui de débitos e créditos ao final do período a gente está falando o que do livro de registro de apuração do ICMS então no livro de registro de entradas todas as entradas de mercadorias dentro do estabelecimento por óbvio ficarão no livro de registro de entradas todas as mercadorias ou prestações de serviços que ocorrerem estarão no registro de saídas estou tentando ser bem resumido aqui para vocês para vocês poderem entender a gente não vai fazer um estudo sobre os livros a não ser que seja específico no seu edital o que provavelmente nunca vai ocorrer tá bom pode ficar tranquilo e quando a gente vai falando de registro de apuração do ICMS em regra geral a gente está falando do livro registro de apuração do ICMS onde a gente vai colocar todas as saídas todas as entradas por intermédio disso que eu estou falando para vocês débitos e créditos em regra geral é isso que a gente tem então o artigo 20 que eu vou trazer em tela para essa compensação prevista no artigo 19 o artigo 20 traz alguns detalhes para a gente então ele fala o seguinte aqui no artigo 20 olha para a compensação a que se refere o artigo 19 é assegurado ao sujeito passivo o direito de acreditar-se do ICMS anteriormente cobrado até aqui tranquilo que tenha resultado a entrada de mercadoria real ou simbólica então assegurado o direito ao crédito do imposto anteriormente cobrado sobre a entrada de mercadoria real ou simbólica no estabelecimento e aqui olha que legal olha inclusive ao seu uso barra consumo também é assegurado a entrada quando essa entrada é destinada ao ativo permanente e também no recebimento de serviços de transporte no caso de apreciação de serviços de transporte ou na apreciação de serviços de comunicação então a gente vai detalhar esse dispositivo aqui com um esqueminha bem legal então a gente tem que ir para a compensação do ICMS assegurado ao sujeito passivo o direito de acreditar-se do imposto ICMS anteriormente cobrado entrada de mercadoria real ou simbólica e aqui a gente lembra que a gente pode ter a circulação física quando uma mercadoria sai fisicamente de um estabelecimento para outro estabelecimento ou então aquela entrada simbólica quando apenas a propriedade da mercadoria ela sai de um estabelecimento para outro vamos supor eu tenho aqui A e B a mercadoria está depositada aqui no armazém a indústria A ou a empresa A ela transfere a propriedade daquela mercadoria para o estabelecimento B mas a mercadoria continua depositada no armazém aqui a gente tem a circulação jurídica circulação jurídica não é isso? Circulação jurídica da propriedade dessa mercadoria circulação jurídica fato gerador do ICMS também porque ocorreu aqui a transferência da propriedade então a entrada da mercadoria no estabelecimento B foi de forma simbólica visto que essa mercadoria vai continuar depositada no armazém ah professor também dá crédito lógico também dá crédito e aqui é o mais legal destinado ao destinada ao uso ou consumo ativo permanente e no caso das prestadoras de serviços o recebimento de serviços também dá direito ao crédito beleza? então vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo porque até aqui a gente trabalhou os aspectos gerais agora a gente vai trabalhar as exceções por exemplo hoje existe a possibilidade de se acreditar uso barra consumo a gente vai verificar daqui a pouco hoje existe a possibilidade de termos crédito no ativo permanente e se existe como que a gente vai poder utilizar desses créditos existe algum tipo de proibição relativo a crédito do ICMS anteriormente cobrado existe alguma regra para a gente poder se utilizar desse crédito você como empresa da empresa poder utilizar desses créditos então a partir de agora a gente vai começar a trabalhar a vedação do crédito do ICMS a anulação do crédito do ICMS situações onde nós teremos o estorno do crédito do ICMS então ele foi lá colocou no seu livro fiscal que existia a possibilidade de crédito do ICMS ele vai ter que estornar esse crédito a gente irá começar a estudar esses assuntos daqui para frente então vamos lá perceba pessoal que agora que começa a complicar o nosso estudo um pouquinho porque a gente vai trabalhar as várias exceções as situações em que é vedado o crédito que tem que ter estorno prazos datas e aí a gente vai começar a perceber o que realmente a banca gosta de cobrar beleza mas pode ficar tranquilo que a gente pega isso muito fácil então vem aqui primeira regrinha não dão direito a crédito as entradas opa não dão direito ao crédito então calma aí a gente tem que anotar isso não dão direito ao crédito a gente não pode ter crédito das entradas de mercadorias utilizadas ou serviços resultante de operações isentas ou não tributadas então calma aí a gente já percebeu que temos uma regra aqui a princípio as entradas de mercadoria de mercadorias dão direito ao crédito porém se a gente estudou isso aqui no artigo 20 então essa é a previsão do artigo 20 a entrada de mercadoria real simbólica destinada a seu uso consumo ativo permanente ou recebimento de serviços dão direito ao crédito porém o artigo 20 parágrafo 1º que é o próximo dispositivo diz o seguinte não dão direito ao crédito as entradas de mercadorias de operações isentas ou não tributadas a regra que eu quero trazer para vocês que operações isentas e não tributadas elas não dão direito ao crédito do ICMS elas não dão direito ao crédito do ICMS então a gente tem aqui a operação entre várias empresas e como que seria o ICMS cobrado e exigido e os créditos do ICMS em todas essas operações vou olhar aqui a última operação dando como exemplo a última operação ele no nosso exemplo aqui a empresa 5 vendeu para o consumidor final por 400 reais alíquota de 20% o débito do ICMS para essa empresa seria de 80% mas ela teria o crédito do ICMS pelo exemplo aqui de 60% então ao final do regime ao final da apuração dessa empresa eu estou chamando aqui empresa 5% se só tivéssemos naquela apuração do ICMS ao final do regime apenas essa operação aqui de entrada dessa mercadoria em saída a gente teria um imposto a recolher de 20 reais tá bom essa aqui é a regra normal mas o artigo 20 parágrafo primeiro trouxe pra gente que não dão direito a crédito às operações isentas ou não tributadas então vou trazer um exemplo pra vocês aqui de uma operação isenta ou não tributada imagine esse mesmo formato porém aqui na operação 3 a gente teve aqui uma operação com isenção por algum motivo a legislação prevê que por exemplo aqui indústria com distribuidor com varejista existe essa operação aqui com isenção do ICMS então perceba que pra trás foi tributado e a gente tem aqui ICMS de 20 de 30 ocorreu o fato gerador do ICMS entre a operação entre a empresa 1 e 2 entre a empresa 2 e 3 nós tivemos aqui débito de ICMS de 20 a empresa 2 ela tinha direito ao crédito do ICMS de 20 quando ocorreu a operação entre 2 e 3 débito de ICMS de 30 pra empresa 2 e crédito do ICMS pra empresa 3 de 30 então aqui a empresa 3 teve crédito do ICMS de 30 acontece que entre a operação entre a empresa 3 e 4 essa operação aqui ocorreu isenção do ICMS aí a pergunta fica o seguinte quando a gente tem a operação entre a empresa 4 e 5 no nosso exemplo aqui então a gente está tendo aqui a operação da empresa 4 e a empresa 5 ela pode utilizar dos créditos ICMS nas operações anteriores que no nosso caso aqui seria 30 que é da última operação ela poderia se utilizar desse crédito de 30 a pergunta é essa e o artigo 20 parágrafo primeiro ela afirma que não não dão direito a crédito é não dão direito a crédito as entradas de mercadorias de operações isentas ou não tributadas beleza então no nosso caso aqui no nosso exemplo não dão direito a crédito é como se nenhuma operação tivesse acontecido anteriormente que desse direito a crédito então com isso pessoal a gente tem aqui apenas o débito do ICMS na empresa 4 de 60 reais e a gente não tem nenhum crédito das operações do montante cobrado nas operações anteriores a gente não tem nenhum crédito o imposto a recolher pela empresa 4 varejista é de 60 reais por quê? porque em regra operações isentas ou não tributadas não dão direito ao crédito do ICMS essa é a regra então a gente sabe que o ICMS ele é plurifásico e que as operações anteriores garantem crédito para as empresas no decorrer da cadeia então sempre dou esse exemplo aqui o montante cobrado nas operações anteriores dão direito ao crédito no nosso exemplo aqui dão direito ao crédito a esse contribuinte acontece que se ocorrer alguma operação isenta por exemplo aqui ocorreu uma operação isenta aqui esse contribuinte não poderá usufruir de nenhum crédito cobrado nas operações anteriores ah professor mas aí é ruim porque por exemplo aqui ele tinha um crédito de ICMS de 10 aí vai ser anulado ele vai ficar com crédito zero aqui nessa última operação então uma isenção ao decorrer da cadeia é ruim é ruim vai pagar mais ICMS olha que loucura se se ele tem aqui um débito de ICMS de 60 e ocorreu uma operação isenta no meio da cadeia durante toda essa operação aqui terá sido recolhido ao estado 70 reais agora se não tivesse ocorrido essa operação aqui no meio aqui por exemplo ele ia ter crédito de 10 aqui ele ia ter crédito de 20 ao final ele ia recolher apenas 60 porque ele ia poder se acreditar desse crédito aqui então pessoal você vê que que é ruim né é ruim o fato de termos operações isentas apenas no meio da cadeia porque a operação posterior não poderá utilizar dos créditos do montante cobrado nas operações anteriores essa é a regra agora existe a exceção a exceção é quando a lei que isenta essa operação então vou apagar tudo aqui então o que está na sua tela aí é o bizu que a gente tem que levar para a prova então quando a gente tem a imunidade prevista na constituição federal ocorre automaticamente a manutenção do crédito do ICMS então se a gente tem uma operação entre a empresa 1, 2, 3, 4 e no meio aqui da cadeia por exemplo nesse ponto aqui essa operação ocorreu com imunidade constitucional a não incidência qualificada ocorre manutenção do crédito de forma automática agora imagine que essa operação aqui ocorreu com isenção em regra nós não temos manutenção do crédito do ICMS mas a lei que trouxe a isenção pode autorizar a manutenção do crédito o que normalmente ocorre tá pessoal então a gente tem a regra prevista no artigo 20 parágrafo primeiro que veda a manutenção do crédito porém lei pode autorizar a manutenção desse crédito onde tá isso tá aqui no artigo 20 parágrafo 4 então deliberação dos estados em convênio com faz poderá dispor que não se aplique no todo ou em parte a vedação prevista no parágrafo anterior que é de manutenção do crédito que ela traz aqui a vedação do crédito relacionada a entrada de mercadoria a gente vai estudar daqui a pouco o parágrafo terceiro mas eu já estou trazendo aqui pra vocês a regra é essa imunidade manutenção do crédito então ocorreu durante a cadeia ou no início da cadeia uma operação com imunidade nós já temos aqui a manutenção do crédito de forma automática agora se for isenção a regra é que a gente não tenha manutenção do crédito mas lei pode autorizar via convênio com faz a manutenção desse crédito então a gente viu aqui que para compensação do ICMS é segurado o sujeito passivo direito de acreditar-se do imposto ICMS anteriormente cobrado na entrada de mercadoria real simbólica destinada a seu uso o seu consumo ou ao ativo permanente no caso de isenção ou não operação não tributada a gente tem como regra a vedação do crédito como regra a gente acabou de conversar isso aí eu não vou explicar novamente a gente tem como regra a vedação e a gente tem a exceção da exceção é quando convênio com faz existe aí uma lei autorizando essa manutenção do crédito no caso de mercadoria destinada a uso ou consumo ou ativo permanente a gente tem uma outra situação que a gente tem que prestar bastante atenção o artigo 20 parágrafo primeiro ele traz para a gente aqui que não dão direito a crédito as entradas de mercadorias de operações isentas e aqui embaixo ele dá outro detalhe ou serviços alheios a atividade do estabelecimento com isso a gente tem mais uma informação é possível o creditamento do ICMS anteriormente cobrado na entrada de mercadorias destinado a uso ou consumo e também do ativo permanente porém é vedado não dão direito a crédito se for utilizado em serviços alheios a atividade do estabelecimento então eu tenho um escritório um escritório de contabilidade e aí ele compra um móvel então esse móvel que será utilizado dentro do escritório ele tem ele pode dar direito ao crédito do ICMS anteriormente cobrado porque ele é destinado ao ativo permanente porém se esse móvel por exemplo pra essa mesa for utilizado em serviços alheios à atividade do estabelecimento não for utilizado ali no serviço da atividade fim nesse caso não poderá utilizar do crédito das operações anteriormente cobradas o montante anteriormente cobrado não dará direito ao crédito é assegurado o sujeito passivo o direito de acreditar-se do imposto ICMS anteriormente cobrado na entrada no ativo permanente mas se esse imobilizado for utilizado em serviços alheios à atividade do estabelecimento nesse caso não dará direito ao crédito e é legal que a lei já traz uma presunção importante pra gente a lei traz o seguinte já no parágrafo segundo salvo prova em contrário presume-se alheios à atividade do estabelecimento os veículos de transporte pessoal então comprou um carro e aí pra utilizar esse veículo para transporte de pessoal nesse caso presume-se alheios à atividade do estabelecimento então a lei amplia o conceito informando que veículos de transporte pessoal serão alheios à atividade do estabelecimento exceto houver prova se houver prova do contrário disso pessoal a empresa que adquiriu o veículo para uso da administração não poderá ser creditado ICMS exceto se o veículo for utilizado para entregas de mercadorias tributadas pelo ICMS então ela tem ali um veículo desenhei um veículo que horrível é para utilizar no transporte de pessoal mesmo entrando no ativo imobilizado mesmo a lei dando direito ao crédito do ICMS anteriormente cobrado como o artigo 20 parágrafo primeiro nos informa que não dão direito ao crédito do ICMS as entradas de mercadorias quando essas mercadorias for utilizada em serviços alheios da atividade de estabelecimento a gente já tem uma situação que a lei já traz como regra para a gente então o veículo que é uma mercadoria que entrou no ativo permanente mas vai ser utilizado no transporte de pessoal salvo houver prova em contrário ela já é considerada serviço alheio da atividade do estabelecimento e com isso é vedada a utilização do crédito do ICMS aí professor mas eu preciso decorar todas as situações não apenas essa aqui que você vai levar no seu caderno e se houver previsão e legislação estadual aí a gente olha lá pessoal já chegamos agora com uma hora de aula agora a gente vai falar sobre o artigo 23 parágrafo terceiro a gente vai ser um pouco mais breve porque a gente já explicou todas as situações que a gente vai começar a conversar até agora então a gente vê aqui que é vedado o crédito fiscal que é o crédito ICMS relativa à mercadoria entrada no estabelecimento ou a prestação a ela ser feita quando para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural quando a saída resultante não for tributada ou estiver isenta então se a mercadoria entrou na indústria e a posterior saída ela não vai ser tributada ou estiver isenta do imposto você já veda o crédito na entrada não é isso? então a gente tem aqui uma mercadoria que ela veio para industrialização se a posterior saída for isenta ou não tributada a gente já tem aqui a vedação do crédito nessa entrada na indústria então ela não vai poder se acreditar já é vedada desde o início porque ela já sabe ela já sabe que a posterior saída ela é não tributada ou isenta ah professor e se ela não soubesse que a posterior saída vai ser não tributada ou isenta ela vai lá ela faz o crédito fiscal porque não existe nenhuma vedação porque ela nem sabe que a posterior saída vai ser não tributada ou isenta do imposto e ela faz aqui na entrada ela escritura o crédito fiscal na entrada aí pessoal a gente vai ver daqui a pouco quando ela não sabe que a posterior saída vai ser tributada ou isenta mas acontece de ser não tributada ou isenta aí ela faz o estorno ela faz o estorno do crédito é o que a gente chama de estorno do crédito fiscal a gente vai estudar daqui a pouco mas é só lembrar o importante aqui é você saber que se a posterior saída ela é não tributada ou isenta a gente não acredita o ICMS na entrada dessa mercadoria que vai ser utilizada na industrialização se for mercadoria que vai ser comercializada se a operação ou precessão subsequente ela é isenta ou não tributada por que que eu vou acreditar na entrada dessa mercadoria por que que eu vou acreditar então eu tenho um comércio aqui a gente sabe que a operação subsequente anula então a gente tem que eu vou colocar um contribuinte vendendo para um consumidor final aqui a gente tem isenção isenção então se a posterior saída da mercadoria é isenta na entrada dessa mercadoria é vedado vou colocar aqui em vermelhinho é vedado o crédito fiscal é vedado o crédito fiscal então quando a gente está falando de industrialização de mercadoria que a posterior saída será isenta ou não tributada ou se a gente está falando de comércio de mercadoria que a posterior saída vai ser isenta ou não tributada é vedado o crédito fiscal na entrada dessa mercadoria se ele ainda assim então pego uma situação aqui que eu vou usar o exemplo do comércio ele ele normalmente faz operações aqui com mercadorias porém ele não sabia que viria uma lei que seria uma situação de isenção de mercadorias por exemplo às vezes existe uma isenção de mercadorias para venda a um consumidor final específico e aí ele não tinha condições de saber que a posterior saída seria isenta ou não tributada nesse caso a entrada de mercadoria gera crédito porque não tem como ele se adivinha mas aí quando ocorre a posterior saída isenta ou não tributada ele deve estornar o crédito a gente vai ver daqui a pouco o que eu quero é que você saiba que se ele já tem conhecimento que a posterior saída é isenta ou não tributada é vedado o crédito fiscal anota isso aí é vedado o crédito fiscal na entrada dessa mercadoria tanto quando a gente fala de industrialização também quando a gente está falando de comercialização agora pode sim vir uma lei então pode vir uma lei vou mostrar aqui para vocês pode vir uma lei que é o bizuzinho que eu separei para vocês pode vir uma lei por deliberação dos estados então vem lá em convênio com o FAES poderá dispor que não se aplique no todo ou em parte essa vedação de crédito fiscal na entrada e quando a mercadoria é destinado ao exterior a gente tem aqui o caso de imunidade nesse caso não é vedado o crédito na entrada dessa mercadoria mesmo sabendo que não será tributada porque a operação ao exterior não pode ser tributada por conta de uma imunidade eu falei para vocês que a regra é quando ocorrer uma operação em que a gente tem uma imunidade que a não incidência constitucional a gente tem aqui manutenção do crédito apesar de ele ter falado aqui só do exterior saiba que também papel destinado a livros jornais ou periódicos a gente também terá manutenção desse crédito a gente vai ver daqui a pouco então é isso pessoal a gente tem aqui trouxe para vocês uma tabelinha então se a compra de insumo for tributado crédito na entrada empresa que industrializa ou revende venda do produto tributado débito do ICMS crédito né então você vai ter débito na saída e crédito na entrada é isso não há débito do ICMS na saída o crédito da entrada deverá ser extornado agora se a empresa for uma empresa exportadora não há débito do ICMS porém o crédito do ICMS deverá ser mantido o crédito da entrada então se a venda do produto for isento e a gente aqui não está falando de uma situação em que existe um convênio dizendo da manutenção do crédito no todo ou em parte estou falando aqui da situação específica que se encontra na lei compra de insumo tributado crédito na entrada de ICMS essa é a regra venda do produto teve débito na saída você acredita o ICMS do valor da entrada agora na regra geral venda de produto isento não há débito de ICMS logo o crédito deverá ser extornado agora se é uma empresa que exporta mercadorias a gente já sabe que não há débito na saída porém o crédito deverá ser mantido agora ele fez uma compra de insumo isento ou não tributado ele não pode realizar crédito na entrada com isso independente da saída não houve crédito não houve crédito não houve crédito beleza pessoal então aí a gente vai vir aqui pro bizuzinho que eu vou trazer pra vocês então vedação ao crédito pessoal isso aqui é o que mais cai quando o assunto é vedação ao crédito a operação ou prestação beneficiada por isenção ou não incidência a gente tem a vedação ao crédito em regra o valor do imposto referente ao serviço que não esteja vinculado a operação subsequente tributada sendo essa circunstância previamente conhecida a gente também tem a vedação ao crédito em relação a mercadoria recebida para comercialização quando a sua posterior saída sem débito do imposto sendo essa circunstância conhecida a data de entrada então ele já sabe a empresa já sabe que a posterior saída será sem débito do imposto logo a entrada dessa mercadoria não pode haver crédito fiscal essa é a regra em relação também pessoal a documento fiscal perdido extraviado ou desaparecido ressalvada a hipótese de comprovação de sua autenticidade o que eu quero colocar aqui imagina o seguinte a empresa fala entrou mercadoria aqui mas eu não tenho nota fiscal ou então essa nota fiscal aqui é toda irregular ela foi perdida ela foi desaparecida aí meu amigo não tem como você acreditar o ICMS dessa forma a não ser que você consiga de uma outra forma comprovar a autenticidade desse documento fiscal solicitando uma nova uma nota nota você consegue de outra forma comprovar a autenticidade agora você não pode chegar do nada e falar ah eu tenho um crédito ICMS aqui porque entrou tanto de mercadoria ah beleza mas cadê as notas fiscais como que você comprova essa entrada então isso aqui é muito importante também a gente colocou aqui nesse textinho para você levar com você em relação a documentação fiscal em que seja indicado estabelecimento destinatário diferente do recebedor da mercadoria então a empresa A ela afirma que essas mercadorias aqui que deram a entrada no estabelecimento dela geraram crédito fiscal só que aí quando o auditor fiscal vai olhar as notas as notas fiscais estão falando que o destinatário era uma empresa Z é uma empresa Z ué aí está estranho meu irmão você não pode se acreditar do ICMS dessa forma assim então nesse caso em relação a documentação fiscal que seja indicado estabelecimento destinatário diferente do recebedor dessa mercadoria é vedado o crédito fiscal ah professor mas onde vai estar isso pessoal isso é por experiência de a gente saber que isso vai estar praticamente em todas as legislações tributadas estaduais em relação a mercadoria recebida para integrar o ativo imobilizado a gente sabe que a gente tem um crédito fiscal a gente vai ver como que ocorre a situação no crédito fiscal quando uma outra mercadoria vai sair isenta ou não tributada como que isso afeta inclusive o crédito fiscal para integrar o ativo imobilizado daqui a pouco a gente vai ver essa situação então não se exige a anulação do crédito por ocasião das operações ou prestações destinadas ao exterior inclusive vem de um dispositivo da constituição federal e também para operações com papel destinado à impressão de livros jornais e periódicos a gente tem aí a situação em que não se exige a anulação do crédito e no caso de isenção ou não incidência pode haver determinação em contrário da legislação em convênio com faz na forma da lei complementar número 24 então tudo que a gente conversou aqui sobre ulterior saída ocorra sem débito do imposto com isenção ou não incidência pode haver determinação encontrada na legislação garantindo a manutenção do crédito então em regra a gente tem a manutenção do crédito apenas nas saídas para o exterior e com operações com papel destinado à impressão de livros jornais e periódicos mas temos que pode existir manutenção do crédito se houver determinação encontrada da legislação na forma do convênio com faz algumas jurisprudências importantes para o nosso estudo até porque pessoal muitas questões que vocês vão ver aí quando vocês estudarem não cumulatividade irão exigir o conhecimento dessas jurisprudências tem aqui uma súmula 509 do STJ que diz que é lícito ao comerciante de boa fé aproveitar os créditos de ICMS decorrente de nota fiscal posteriormente declarada inidônea quando demonstrada a veracidade da compra e venda então imagina a gente tem aqui a empresa A e a empresa B a empresa B ela vende uma mercadoria para a empresa C acontece que entre entre essas operações aqui envolvendo a empresa A e a empresa B ela ocorreu com fraude de ICMS aquela nota fiscal foi declarada inidônea e a empresa C não estava sabendo de nada ela fez essa operação aqui com a empresa B ela não sabendo de nada ela continua aqui a cadeia de ICMS fazendo outras operações por exemplo ela pode ter vendido para um consumidor final só que ela não estava sabendo de operações anteriores inclusive pode ser que a empresa B também ela tem até emitido uma nota fiscal fraudada mas a empresa C adquiriu de boa fé e ela consegue demonstrar a veracidade da compra e venda com isso é lícito a empresa C então é lícito a empresa C acreditar o ICMS na entrada dessa mercadoria tá bom então ele vai ter aqui o débito do ICMS e pode se acreditar dessa mercadoria na entrada do seu estabelecimento mesmo que posteriormente a nota fiscal seja declarada idônea nessas operações anteriores se ele for um comerciante de boa fé ele nem participou não estava sabendo de nada ele consiga demonstrar a veracidade dessa compra e venda outra jurisprudência muito importante pra gente é que a incidência do ICMS sobre operação de importação de bem não viola em princípio a regra da vedação a não-cumulatividade pois se não houver acumulação da carga tributária não haveria a ser compensado então se ele vai compra uma mercadoria de fora do país ele quis questionar se a incidência do ICMS na entrada de bem importado do exterior faria com que afetasse o princípio constitucional da não-cumulatividade o STF já decidiu que isso não afeta tá bom é o cara querendo questionar aí a vedação a cumulatividade ele tá querendo dizer que o princípio constitucional da não-cumulatividade poderia gerar conflito com a incidência do ICMS na importação e o STF falou que não 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 o STF também em outra jurisprudência traz pra gente que a apropriação de crédito de ICMS na aquisição de mercadoria tem suporte na técnica da não-cumulatividade imposta para tal tributo pela constituição federal a fim de evitar que sua incidência em cascata onere demasiadamente atividade econômica e gere distorções concorrenciais então foi uma questão era pra marcar essa esse texto como certo e eu coloquei esse texto aqui da alternativa da questão busquei de onde veio isso e é uma decisão jurisprudencial do STF e que ele traz pra gente aí essa esse conceito da não-cumulatividade e a importância da apropriação do crédito do ICMS na aquisição da mercadoria porque dessa forma evita aí que sua incidência em cascata onere demasiadamente atividade econômica e gere distorções concorrenciais pessoal outra jurisprudência muito importante também é que a aquisição de produtos intermediários isso aqui é muito importante porque nem sempre isso está claramente na lei estadual mas pode cair em questão até porque é uma jurisprudência de 2018 várias legislações estaduais já traz essa previsão em seus dispositivos mas independente disso agora a gente tem uma jurisprudência muito importante que é aquisição de produtos intermediários sujeitos ao regime de crédito fiscal aplicados no processo produtivo que não integra fisicamente o produto final não gera direito ao crédito do ICMS então eu estou produzindo aqui uma mercadoria aquisição de produtos intermediários para a produção dessa mercadoria aqui se aquisição de produtos intermediários não integrar fisicamente o produto final o crédito fiscal que você poderia escriturar da aquisição desse produto intermediário está vedado porque a aquisição de produto intermediário que não integra fisicamente o produto final em um processo produtivo não gera direito ao crédito do ICMS então é isso pessoal isso aqui é muito importante algumas legislações colocam isso em seu texto outras não então o STF decidiu que é constitucional esse entendimento aquisição de produtos intermediários no processo produtivo quando não integrar fisicamente o produto final não gera direito ao crédito do ICMS e aí pessoal a lei Candir traz uma outra previsão muito importante para a gente que é o crédito de produtos agropecuários isentos Pessoal operações tributadas posteriores à saída de que trata o parágrafo terceiro que é em relação às vedações dão ao estabelecimento que é praticar direito a acreditar se do ICMS cobrado nas operações isentas ou não tributadas sempre que a saída ou não tributada seja relativa a produtos agropecuários ou quando autorizado em legislação estadual o que eu quero trazer para vocês aquela situação em que a gente tem aqui várias empresas e aí a gente tem por exemplo no meio da cadeia dessa mercadoria a gente tem aqui uma operação isenta a gente tem aqui uma operação isenta o que a gente aprendeu que a posterior saída não gera crédito todo o crédito que essa mercadoria poderia gerar na entrada do estabelecimento aqui por exemplo estabelecimento 4 todo o crédito para trás a gente viu que seria vedado o crédito do ICMS agora a lei Candir traz para a gente duas situações a primeira é muito importante porque é relativo aos produtos agropecuários se o produto for agropecuário já dá direito ao crédito do imposto cobrado nas operações anteriores mesmo que a posterior saída for isenta e a outra situação é quando autorizado em legislação estadual então a gente vai ter que entrar lá na legislação específica e identificar quando a gente tem direito de manter o crédito nas operações anteriores se durante a cadeia se durante a cadeia então vou botar aqui durante a cadeia houve uma operação isenta aqui no meio da cadeia porque lembra que eu mostrei para vocês isso aqui pode isso aqui pode gerar até o ICMS no total da cadeia até maior do que se não houvesse essa isenção então se o produto for agropecuário a gente tem sempre a manutenção do crédito cobrado anteriormente então mais um bizuzinho aí para você colocar então produtos agropecuários a gente tem aí a manutenção do crédito mesmo que a posterior saída for isenta ou não tributada ou mesmo que durante a cadeia mesmo que durante a cadeia a gente tem aqui a isenção o certo aqui a partir desse momento era começar tudo do zero você teria que debitar ICMS e não teria nenhum direito a crédito nenhum direito a crédito acontece que a lei candir já traz a previsão para a gente de manutenção dos créditos cobrados anteriormente quando se tratar de produtos agropecuários então as operações tributadas posteriores a saídas de que trata da vedação do crédito tributário dão ao estabelecimento que é se praticar direito de acreditar-se do imposto cobrado nas operações anteriores isentas ou não tributadas sempre que for relativo a produtos agropecuários ou quando autorizado em legislação estadual então caberá ao sujeito passivo o direito de se acreditar do imposto estornado ou não creditado em operações ou prestações anteriores desde que possua documentação comprobatória de sua origem sempre que realizar a operação tributada com produtos agropecuários antecedidas de operação ou prestações isentas perceba que no caso dos produtos agropecuários é respeitado o princípio da não cumulatividade toda vez que não se garante a manutenção do crédito do ICMS quando durante a cadeia existe uma operação com isenção o princípio da não cumulatividade acaba não sendo respeitado então imagine aqui a gente tem um distribuidor A vendendo uma mercadoria para a empresa B essa mercadoria foi vendida por 100 reais a alíquota de 15% A recolheu os cofres públicos 15 reais então na entrada do estabelecimento B a gente teve o que? a gente teve crédito de ICMS no primeiro momento né de 15 reais porque aqui a gente teve o recolhimento né o montante cobrado aqui foi de 15 não importa não importa para a gente se teve recolhimento o importante para a gente aqui que o montante cobrado nessa operação foi de 15 então aqui a empresa B ela tem um crédito de 15 reais só que logo depois houve houve a saída de B para C com isenção então qual é a regra que a gente tem que quando a mercadoria é isenta posteriormente sem que se saiba que essa mercadoria quando ela entrou ela fosse isenta a gente vai ter o estorno nesse caso aqui a gente sabe que como a posterior saída ocorreu com isenção ou não foi tributado ele não pode se acreditar desse ICMS 36 agora se a lei trouxer a previsão de manutenção do crédito do ICMS ou se essa mercadoria aqui fosse um produto agropecuário a legislação trouxe para a gente a possibilidade de poder praticar direito ao crédito do ICMS cobrado nas operações anteriores isentas ou não tributadas então se a gente falasse que aqui é um produto agropecuário na hora dele calcular o ICMS devido ao final do regime de apuração ele poderia se acreditar do ICMS do ICMS exigido nas operações anteriores se só tivesse essa operação aqui ele pagaria ele recolheria aos cofres públicos apenas seis reais perceba que durante toda a cadeia quando estivermos falando de produtos agropecuários o imposto recolhido seria apenas de 21 reais se não fosse produto agropecuário seria quanto 36 reais seria os 21 daqui mais os 15 daqui porque se não fosse produto agropecuário e não houvesse previsão em lei ele não poderia se utilizar dos creches cobrados anteriormente aí as operações isentas ele não poderia ter nenhum tipo de crédito agora quando é produto agropecuário essa garantia do crédito é automática e qual é a outra situação que a gente pode ter essa garantia do crédito quando houver previsão legal então existe previsão na lei de legislação estadual a gente vai colocar a manutenção desse crédito ah professor mas cobra muito isso não pode ficar tranquilo normalmente cobra se você sabe essa previsão aí da lei candir então mesmo que você esteja lá estudando a parte específica é um assunto que não é tão exigido se você souber que já existe essa previsão aí em produtos agropecuários você já consegue matar muitas questões praticamente todas então pra gente poder fechar esse assunto aqui a gente viu que nas operações com produtos agropecuários a lei candir traz pra gente a regra que mesmo que durante a cadeia a gente tenha alguma operação isenta é garantido o crédito ICMS no montante das operações cobradas anteriormente então em regra é vedado o crédito do ICMS então se eu tenho aqui uma operação posterior eu não posso utilizar dos créditos do ICMS cobrado depois né depois de uma operação isenta a gente tem mesmo que a gente tenha várias operações em que ocorreu o débito do ICMS as entradas das mercadorias que entravam com crédito depois de uma operação isenta a gente não pode se utilizar desses créditos anteriormente então aqui por exemplo uma mercadoria que ocorreu com revenda de 140 reais com alíquota de 15 teria o débito de 21 reais de ICMS só que ela não teria nenhum crédito porque durante a cadeia ocorreu uma operação isenta então anteriormente cobrado mesmo que a gente tenha aqui ICMS recolhido foi cobrado quebra o princípio da não cumulatividade só que a lei Candir já traz duas situações pra gente uma quando está envolvendo produtos agropecuários traz pra gente que não não se exigirá essa vedação e quando a lei estadual fizer essa previsão então se o produto fosse agropecuário aqui no nosso exemplo ele teria direito aos créditos de 15 reais cobrado lá naquela primeira operação mesmo que essa operação aqui tenha sido isenta essa operação aqui não gerou crédito porém como era produto agropecuário e essa mercadoria que foi exigido ICMS dessa operação com a mercadoria de A para B mesmo que de B para C tenha sido isenta como é produto agropecuário existe a possibilidade do creditamento do ICMS cobrado nas operações anteriores se o produto agropecuário se o produto é agropecuário é direto agora se o produto não for agropecuário em regra a gente tem a vedação porém se houver legislação em contrário aí a gente vai falar que como ocorre com os produtos agropecuários pode ser feita sim a manutenção do crédito mas pessoal preciso ficar caçando isso na legislação estadual não não precisa ficar buscando isso na legislação estadual só se a legislação estadual for muito clara só de você saber que nos produtos agropecuários mantém o crédito do ICMS você já está muito bem porque apenas isso aí que normalmente é exigido é exigido Transcrição e Legendas por Quintena Coelho